Olá, 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 bom dia! Gente, não é o Tio Rogério chegou, e sua turminha também não, hein? A gente tá começando hoje, olha quem tá aqui, ó! O último do ano! A gente tá começando hoje, nada mais, nada menos. Eu tava com muita saudade de poder estar aí gravando os nossos programas com vocês. E essa é a nossa última edição do ano, do nosso queridíssimo Pepebog! É isso aí! E a gente vai dar uma retrospectiva aí pra vocês. A gente vai ter um tema muito legal, a gente vai estar falando aí sobre tudo que é importante no primeiro ano de vida pros nossos papais e mamães aí aprenderem com a gente. Tudo que a gente já falou, algumas coisas que acontecem no dia a dia, algumas lutas que a gente vai estar tirando aí pra vocês, a gente vai estar levando aí, a nossa última edição do nosso queridíssimo Bebê a Bordo! É isso aí! Estamos iniciando aí o nosso Bebê a Bordo, a gente vai pra abertura e o bebê que tá aí pra dar um recadinho pra vocês. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Eu sou a menina do Santo Brito, a gente vai ter um recadinho pra vocês. É isso aí que eu apareço aí no programa do bebê a bordo, só isso mesmo, gente! Sou eu que tô aí! É o nosso bebê a bordo que tá começando agora pra você aí na sua casa, pro papai e pra mamãe! É comigo e com o tio Rogério! É isso aí, gente! Antes de mais nada, aquele caloroso e muito, muito, com muito alto astral, um bom dia pra você, papai e mamãe, que nos acompanham aí no nosso dia a dia. Vocês sabem que a gente tem aí as nossas coletâneas no nosso Bebê a Bordo, dá uma pesquisada, a gente tem temas muito importantes e hoje a gente vai dar uma retrospectiva, tipo do mesmo mal de tudo que a gente já falou aqui no Bebê a Bordo, pra você aprender um pouquinho mais e ser de uma maneira mais completa, servir aí pra você no seu dia a dia, pra tirar suas dúvidas, pra poder auxiliá-lo aí também ou auxiliá-la no seu dia a dia. E é isso aí! Cada vez mais o nosso canal está à mercê, sempre com muito cuidado pra dar informação pra você e seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscrevam, deem o seu like, é o multicanal do Dr. Rogério Consolmeida. E semana que vem tem muita surpresa aí que a gente vai falar no final desse Bebê a Bordo. Mas antes de mais nada, vamos à nossa abertura. Até já! É comigo, Dr. Rogério Consolmeida e começando o nosso Bebê a Bordo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tava com muita saudade aí de vocês. Fiquei aí umas duas semanas sem gravar, porque tava um pouquinho cansado. E quando eu não tô legal assim, eu prefiro não fazer nenhum tipo de programa aí pra vocês, porque a gente acaba levando tristeza, às vezes não aquele alto astral que a gente quer trazer pra você aí na sua casa. Então por isso que eu dei um tempinho aí de uma semana sem gravar vídeos e programas. Mas a gente tá iniciando a última edição do nosso Bebê a Bordo. Até já! E o show bem tem que me amar, o que eu faço é pra agradar Essa camada nela na cabeça do papai E o show bem tem que me amar, o que eu faço é pra agradar Se me botam pra voar, eu gosto de não Se eu ou machucar a beija, devia ser um pouco doce A perseveria de um resto eu não sei, também não interessa Quando me vejo fazendo arte, iluminando a minha irmã Ela adora a vibra e quer ser atriz Não tem de fazer isso E o tem de ter a família feliz E o só tem de ter que me amar Um cheirinho é bem melhor Se existisse por aí, tu não se fala a mim É ruim, é uma coisa que bateu na cabeça do papai Não adianta nada, não vai mandar parar Se todo mundo pensa que eu sou muito chato Não esqueça de ouvir, se eu sou barato Não esqueça de ouvir, se eu não gostar de contar Olha, que descanso é um batam-batam-batam-batam-batam-batam-batam-batam E o só tem de ter que me amar Não tem de ter a pele a papai Bebê a bordo comigo, doutor Rogério Cursa Almeida Até já! Oi gente, voltamos É isso aí, amigos e amigas Principinhos e princesinhas É o nosso bebê abóbio Que está entrando ali na sua casa A gente iniciou aí com a nossa abertura E a gente vai dar muita novidade Para vocês hoje no bebê abóbio Eu falei para vocês lá no início Que a gente ia falar aí Dar uma coletária, um resumão De tudo que a gente já viu aí De informações importantes para você papai e mamãe Sobre o seu bebê, claro E também a gente vai falar, por que não, aí Dessa época bem diferente de Copa do Mundo Aí no mês de novembro e dezembro A gente estava acostumado a ver as Copas do Mundo Sempre sendo realizadas aí no mês de junho e julho Mas como o Qatar é um país muito quente nessa época do ano A Copa foi transferida para o início Para metade de novembro e quase metade de dezembro, tá? Então a gente já teve uma iniciação aí da Copa do Mundo Muitos países se classificando A gente vai dar classificação para vocês A gente vai falar um pouquinho aí Sobre as notícias que ocorreram aí no dia a dia De hoje também A gente vai dar uma informação aí para vocês Algo que a gente vai dar uma pesquisada aí Para poder saber e mostrar para vocês Porque o bebê abóbio também tem informação Todos os nossos programas são assim Eles são sempre cheios de coletâneas A gente fala de tudo É plataforma de notícias Plataformas aí de informações Área médica, área de pediatria A gente tem de tudo E quando eu estou um pouquinho mais sério aí, né gente? É porque a gente está falando temas aí de área médica Temas de pediatria E mais semana que vem A gente vai ter grandes novidades para vocês Aí para finalizar o nosso final de ano, hein? Semana que vem a gente está entrando de recesso aqui E também aí nos nossos programas no YouTube Voltando somente no dia 9 ou 10 de janeiro aí de 2023 Tá? Com muita saúde e muita paz Mas por enquanto que a gente não está se despedindo aí de vocês A gente só vai entrar no ano que vem A gente está dando o último bebê a bordo Tá certo? A gente teve o último, vamos falar aí também Tivemos o último bem em saúde do ano E agora o último bebê a bordo Que a gente está gravando aí para vocês, tá bom? Bom gente, vamos iniciar Chega de papo que eu falo demais, né? Antes de mais nada, outro bom dia Muito caloroso, com muita energia Estava morrendo de saudade de entrar aí na sua casa Para a gente trazer muita informação para você E é isso aí Estamos iniciando o nosso bebê a bordo E claro, sempre com música Já já tem um clipezinho aí Do ano de 1998 Quem não se lembra aí da época de Sandy Júnior, né? Grande duplo aí Infantil Que conquistou muitos brasileirinhos aí Brasileiros E também, por que não O mundo inteiro, né? E a gente vai ter aí uma música deles Era Uma Vez Tá certo? Que deu origem aí A abertura também de uma novela De grande sucesso A gente vai ver mais para frente, tá bom? Mas antes de mais nada Vamos iniciar o nosso bebê a bordo É isso aí, gente E no bebê a bordo de hoje A gente vai estar dando aí um resumão De tudo que a gente viu para vocês Tá certo? Bom, gente Eu sempre falo o seguinte Para a gente poder Levar assim De uma ordem mais cronológica A gente precisa estar muito atento aí Mamãe, quando ela é engravida Vai ter seu primeiro bebê Ou às vezes outras estações Que ela já teve Essa daí é a segunda Ou terceira Ou quarta Ou quinta A gente não sabe De acordo com cada família aí As suas preferências Mas é isso aí, gente Antes de mais nada Importantíssimo aí Para você, mamãe De primeira viagem Você, mamãe aí De outras viagens também Que seja feito Primeiramente A avaliação Quando você descobre Que está gestante A avaliação Pré-natal A gente está dando Uma ordem cronológica Porque a gente está começando Desse bebê Que ainda está sendo formado Que ainda não veio ao mundo E para isso A gente precisa dar Algum tipo de noção aí Para você Informação Para que você siga Essas orientações E faça o melhor Para o seu bebê Gente O que que acontece? A mamãe tudo Interpreta Praticamente Que ela está gestante Que ela está concebendo Um bebê Que virá Provavelmente Aí Logo, logo Depois de Nove meses De gestação É Ao mundo Ela antes de faz nada Precisa procurar Um profissional Competente Da área médica Um médico Que seja Pelo menos Um especialista Em ginecologia E obstetriz Então O ginecologista Ele é o médico Da mulher E é o médico Da gestante também É importante Você, mamãe Que descobriu Que está gestante Principalmente Se for nas primeiras semanas Ou seja Comece o pré-natal Praticamente De quatro a oito semanas É o tempo Que se faz necessário Para que a mamãe Procure Com certeza O profissional Da área da saúde Para poder fazer o melhor Para este bebê Não é, baby? É isso aí, mamãezinha Você, da gestante Que está travadinha De um bebezinho Tem que procurar A unidade básica De saúde Mais próxima Da sua casa Ou então O seu médico De confiança Ginecologista Obstetrico Obstetrico Como o tio Arrindo a mamãe Com muita saúde É isso aí E durante a gestação É imprescindível Que essa mamãe Faça uso De uma alimentação Saudável Que essa mamãe Acorde Toma um bom café Da manhã Coma frutas Coma legumes Coma verduras Não engira Refrigerantes Gorduras Frituras Que podem Prejudicá-la Principalmente Neste período De gestação Com certeza Essa mamãe Que faz uso De uma alimentação Saudável Que faz as suas Consultas Periódicas Do pré-natal Com o seu médico E também Realiza os seus Exames Laboratoriais Que são solicitados Como a gente já Comentou aí É importante Que logo de início A mamãe Faça o pré-natal E Faça a coleta De alguns exames Como por exemplo Um hemograma Para ver se essa Mamãe não está Com anemia Ou então Também A gente Colha Alguns exames De sorologias Principalmente Sorologias Prepatite A V e C Sorologias Para sífilis Sorologia Para HIV Sorologia Para toxoplasmose Rubéola Citomegalopírus Que são doenças Infectopontagiosas Que podem Agredir o bebê Durante a restação E causar Grandes problemas Aí De saúde A gente está Dando aí Uma coletânea Para vocês Porque a gente Falou isso Já anteriormente Sobre os exames Do pré-natal É importante Que a nossa mamãe Ela faça O diagnóstico Precoce Desse tipo De doenças Se houver Para que possa Fazer o tratamento Durante a gestação E este bebê Possa não ser acometido É muito ruim Às vezes Aquela mamãe Que não faz O pré-natal E que quando Chega aí No parto Ela descobre Porque logo Quando ela Entra na maternidade São feitos Alguns testes Rápidos Testes Sorológicos De HIV Testes De sífilis Hepatite B E C Também Para que possa Ser diagnosticado Algum tipo De doença E quanto mais Precoce Essas doenças São diagnosticadas Menos chances Há De o nosso Bebezinho Nascer Com algum tipo De malformação Ou algum tipo De doença Que ele adquiriu Durante a gestação Desta mamãe Que esteve Enfeitada Então é importante Mamãe Que você faça Consultas periódicas No pré-natal Pelo menos Aí A cada Mês Ou às vezes Dependendo da necessidade Também Porque outros tipos De doença Também podem Aparecer Por exemplo Tem que ter Um controle De pressão Arterial Dessa mamãe Porque ela pode Adquirir A pré-eclampsia Que é a pressão Alta na gestação Ou às vezes Até a eclampsia Que não é só A pressão alta Na gestação Mas às vezes Até crises Compulsivas Essa mãe Pode ter Se houver Aí casos De pressão alta Que não são Regularizadas E não são Tratadas Durante a gestação Tá certo? É importante também Que essa mamãe Passe um teste De glicemia Pra poder ver Se ela não está Com diabetes gestacional Uma doença Que pode aparecer Muito frequentemente Aí durante a gestação É importante também Que essa nossa Querida mamãe Faça também Os exames periódicos De homogama Pra ver se ela não tem Uma anemia Às vezes Essa mãe Não se alimenta bem Faz uso de fast foods Faz uso de refrigerantes E isso pode causar Grandes transtornos E problemas Aí na gestação Principalmente De anemia Má formação Ou às vezes Até essa criança Esse bebê Não cresce adequadamente Dentro do útero Da mamãe Às vezes Essa mãe Pode ter algum sangramento Durante a gestação Que precisa ser sempre Frequentemente Observado E acompanhado Pelo profissional Da área da saúde Que está acompanhando Essa nossa Mamãe Tá bom? Então a gente deu Uma miscelânea aí E uns dados Principalmente pra você Mamãe Começou aí Com a sua atividade Gestacional E engravidou Deste bebê lindo E maravilhoso Tá certo? Tchau 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 Se está tendo Seguramento Procure Pronto atendimento Se tem algum tipo De secreção Saindo Se está diferente Às vezes A mamãe Também pode ter uma dor Pra urinar Pode ser uma causa De infecção urinária E como o útero Está alto Grande O que acontece Ele fica logo Acima da bexiga Então ele pressiona Muito abaixo A bexiga E a bexiga Concentra a urina Dessa mãe E aí no caso A concentração De bactérias Se faz mais frequente Porque a mãe Ela urina Com frequência E ao mesmo tempo Quando o útero Está sobrecarregando Essa bexiga Às vezes pode ter Concentração de bactérias Ali O que causa Infecção urinária Infecção urinária A gente Pode ser uma Das grandes causas De infermaturidade Nos bebês Então a gente Precisa tomar Muito cuidado Com tudo isso Aquela mãe Que às vezes Usa droga Na gestação Claro Pelo amor de Deus Vamos tomar cuidado Por favor Procurem ajuda Psicológico Para poder se livrar Desses vícios Aquela mãe Que usou Bebida alcoólica Na gestação Tem que tomar Muito cuidado Porque o bebê Pode estar Sempre com síndrome De abstinência Ele pode sentir A vontade Que ela não tinha Ansiedade toda Do uso de drogas E tem que ser Um bebê mais agitado Um bebê mais nervoso Quando nasce E principalmente Também a mãe Que fuma Pode causar Alguns problemas Respiratórios Do bebê Então gente Engravidou Está tendo A vontade De ser mãe O sacrifício Já começa Durante a gestação E é o que a gente Tem que fazer Vamos ter que Infelizmente Eliminar Alguns hábitos E ser Mais benevolentes Com os nossos filhos Que estão para nascer E menos egoístas Com eles Pensar um pouquinho mais Nessa vida Que está Surgindo aí Tá certo? E olha eu Voltando aqui É isso aí gente E também Este bebê Está para nascer É isso aí Tá gente O bebê Deu um sinalzinho Ali Mais ou menos O bebê nasce Entre 39 semanas E 42 semanas Não pode ser Antes do que isso Porque o bebê Se torna prematuro E também não pode ser Depois de 42 semanas Porque pode Abre sofrimento fetal E o bebê Se torna pós-termo Quer dizer Ele nasce Depois do tempo Que ele deveria nascer Então um bebê Ele se completa Mais ou menos Para poder entrar Em parto normal Ou parto cesárea Em torno de mais ou menos 39 a 42 semanas Essas são as semanas Em que a mãe Deve estar muito bem aí Desguardada E principalmente também Gente Essa nossa mamãe Essa nossa gestante Ela merece ter Um período de gestação Que seja um pouquinho Tranquilo E o que que acontece Ela precisa Do seu parceiro Ela precisa Do papai Tá certo Que está aí Ao lado dessa mamãe Tá certo Vamos deixar As discussões de lado Pensem bem No bem-estar Deste bebê Que está vindo ao mundo Muitas mães Às vezes se queixam Poxa Mas o meu filho É muito agitado Mas e aí mamãe Você teve uma Gravitriz tranquila? Foi uma Gravitriz conturbada? Teve algum problema Emocional Aí elas falam Que às vezes Que tiveram Muitos problemas Às vezes Famílias Que não aceitam E aí o que acontece Acaba surgindo aí Grandes crianças Com grandes transtornos Principalmente Emocionais Crianças que são Mais agitadas Bebês que choram demais Então isso tudo Pode estar muito bem Relacionado Com a tranquilidade Que essa mamãe E esse papai Deve ter aí Durante a gestação Tá certo? Gente Nosso bebezinho Está prestes a nascer É isso aí Então o que acontece Mais ou menos Em 39, 42 semanas Aquela mamãe Teve algum sinalzinho Procurou aí O pronto atendimento Tá certo? Passou pela avaliação De ginecologista obstetra Ele viu todos os sinais Viu que provavelmente Esta mãe está entrando Em trabalho de parto Vai levá-lo Para a internação Claro Para que esse bebê Possa ser exposto Ao nosso mundo Tá certo? Muita segurança Com muita saúde Se prepara já Porque hoje em dia É obrigatório A permanência De um pediatra Na sala de parto Tanto em parto cesárea Como em parto normal Tá certo? Eu fiz muita sala de parto Aí Para se ver como Pediatra Na neonatologia Tá certo? Nos anos aí De 1996 Até 2002 Gostava muito Dessa área Eu passei Visita em muitas Crianças aí Que nasceram comigo Eu que deu os primeiros Socorro E foi uma área Muito gostosa Uma área Que praticamente Me fez muito bem Tá certo? A partir de neonatologia Que é onde o pediatra Mas gente Existe hoje em dia O pérdico pré-natal Não só O ginecológico Obstétrico Obstétrico Mas também o pré-natal É importante que essa mamãe Já comece a ir A preparar Principalmente Olha, é difícil Alguém falar nisso Vou falar pra vocês Mamãe, você que está gestante É preciso que você comece A preparar a sua mama Para lactação Ou seja Para mamamentação Tá? É importante que você Faça uso de leite É importante que você Faça exercícios Porque às vezes Tem mães Que tem bico invertido Que não conseguem Aumentar os seus bebês Tem mães Que às vezes Tem fissuras Que às vezes Por algum tipo De desconhecimento Por exemplo Não tem uma sepsia Adequada Do seu mamilo É importante Que se faça Uma iniciação Aí Com este mamilo Que por exemplo A mãe que está ali Dentro do seu quarto Em um ambiente aleijado Fecha as cortinas Claro Para poderem se expor E aí o que acontece Coloque essas mamas Em exposição ao sol Fique deitada Numa cadeira Ou numa cama Deixe uma cortina Claro Em um ambiente Que ela não seja exposta Mas é preciso Que essa mama Receba o calor do sol Para que ela absorva bem E tenha uma pele adequada E principalmente Um mamilo adequado Para a amamentação Aquelas mães Que não tem Um mamilo formado ainda Pode pegar um dedalzinho Aqueles dedais Que são próprios de costura E comecem A fazer um movimento Circulares com o dedal No próprio mamilo Claro Tomando cuidado Para não ferir Ou então A própria Durante o banho Vai fazendo O estímulo Para que ela possa Já começar A produzir O leite Tá certo Porque o bebê Ele Praticamente Faz com que a mãe Produza muito leite Quando ele começa A sugar O bebê Que não suga O mamilo Da mãe Esta mãe Não tem a produção De leite Porque É a sucção Que estimula O hormônio Da amamentação O hormônio Da descida Do leite Tá certo Então é muito importante O preparo Dessas mamas Também Durante A gestação Então nosso bebezinho Tá praticamente Quase nascendo Praticamente Essa mamãe Já está na maternidade O ginecologista Já avaliou E praticamente Falou Olha Parto cesárea Parto normal Dependendo do tipo De emergência Ou de consequência Que essa gestação Teve Às vezes Indicação de parto cesárea Principalmente Mães que não tem Passagem Né Elas apresentam Um problema Chamado de distóxia Óssea Onde O canal do parto Não é adequado Para a passagem Da cabeça Do bebê E aí Se parte Para uma cesárea Tá certo E também Outro tipo de doença Como por exemplo Hipertensão Pré-eplante Na gestação Diabetes gestacional Gemelares também Principalmente Às vezes São indicações De cesárea Tá certo Ou outro tipo De problema Sofrimento fetal Às vezes Aquele bebê Que passou um pouco Do tempo Fiz cocô na barriga Foi diagnosticado Pelo ginecologista Então o pediatra Já fica alucinado Aí Principalmente Super preocupado Porque Eu entrava em salas de parto Eu sempre falo isso Para vocês Quando era parto prematuro Eu tinha minhas preocupações Mas o meu medo maior Era quando a gente pegava Aqueles bebês a termo De mais ou menos 39 a 42 semanas E que o ginecologista Falava Olha pediatra Esse bebê Que se cocô Dentro do útero da mãe Infelizmente É um parto aí Que a gente chama De sofrimento fetal É um parto com mecônio Que a gente chama Cocôzinho E pode ter grandes Graves Consequências Principalmente Porque o bebê Pode bronco aspirar E essas fezes Vão muito rápido Para os broncos Do bebê E top do bebê E às vezes A gente fica com bebês Untubados Durante dias Por causa desse problema Então é importante Que seja no pré-natal Visto através das Ultrações morfológicas Se existe algum tipo De malformação Às vezes Malformações cardíacas Podem ser diagnosticadas Durante o pré-natal Através das Ultrações morfológicas E também Gente Pode também Ser diagnosticada Em malformações Genéticas Tá certo? Como por exemplo Síndrome de Down Ou outros tipos de síndromes Também podem aparecer aí Tá bom? Então gente Essa mamãe já tá lá Na maternidade Tá em trabalho de parto Tudo O pediatra é chamado Tá quase a postos aí Pra chegar E entrar em sala de parto E O que que ocorre? É Este bebê está Prestes a nascer A mamãe Entrou em trabalho de parto Tanto cesárea Como parto normal Este bebê está Nascendo Já nasceu O pediatra está lá Ele vai dar Os primeiros cuidados Ele vai aspirar Este bebê Pra poder tirar Todos os tipos de Secreção São feitos algumas Medicações também Como por exemplo Canaquion Pra evitar Algum tipo de Cedramento Quando esse bebê Nasce mesmo Através do umbigo Do bebê É feito toda a Cifcia Por parte da enfermagem Técnicos de enfermagem Técnicos de enfermeira Fazem todo aquele trabalho Que é feito No pós-parto Pra que esse bebê Seja bem Exerciado É retirado Aquela Placa Branca Que fica na pele Do bebê Chamada de Vérnix Também Tá bom Gente Isso tudo são conhecimentos Que eu estou querendo Passar pra vocês É uma viagem Que a gente está fazendo De pré-natal E pós-parto Tá bom E este bebê Nasceu E foi encaminhado A maternidade Tá bom Bom Gente Vamos dar uma parada Pra gente poder Dar o fôlego aí Vamos de clipe Que tal Vamos É isso aí Entrando aí na sua casa Um clipe muito legal Era uma vez Sandy e Júlia Uma grande dupla Aí Fez muito sucesso Nos anos 90 2000 E até hoje Quando a gente ouve A gente acaba se emocionando De tão gostoso Que é ouvir As músicas dele E a gente vai aí Ouvir Sandy e Júnior Era uma vez E aí Dando uma informaçãozinha Pra vocês Dando uma de vídeo Dicas Baby Bebê a bordo A gente vai estar falando Pra vocês Que essa música Que a gente vai colocar Pra vocês Era uma vez De Sandy e Júnior Foi tema de uma novela Que passou em 1998 Chamada de Era uma vez O mesmo título Da música Tá bom Olha só Era uma vez Era uma telemovela Produzida Por Estúdios Globo Exibida pela Globo De 30 de março A 2 de outubro De 1996 Em 160 capítulos No horário Das 18 horas Substituindo Anjo Mal E sendo substituída Por Pecado Capital Uma novela Uma novela das 18 horas Como falei pra vocês Exibida pela emissora Escrita por Walter Negrão Grande autor aí Da novela Das 18 horas Tá? Colaboração de Elizabeth Jean Júlio Fischer E Marcia Prats Sobre a direção Sobre a direção De Rogério Gomes Jorge Fernando Marcelo Travesso E Fabrício Mambert Direção de produção De Ítalo Granado Direção geral De núcleo De Jorge Fernando Conta com as participações Aí de Mica Moraes Erson Capri Andréia Beltrão Tuca Andrada Claudio Marzo Elias Glazer Nair Belo Débora Seco E Claudio Heincher Tá bom? Mas é só pra dar uma curiosidade Pra vocês aí Um pequeno vídeo Dicas Dentro do Bebê a Borgo A gente tem de tudo aí Gente Levando entretenimento Pra vocês E informação Ao mesmo tempo Vamos de clipe? Era uma vez Aqui no nosso Bebê a Borgo Estou muito feliz De estar voltando aí Com vocês gente Fazendo aí O nosso Programa Bebê a Borgo E vocês viram que eu estou Começando a dar uma emagrecida Já perdi seis quilos Gente É isso aí Fazendo uma dieta Toda especial Muito rigor aí De legumes Frutas Verduras Final de semana Eu introduzo um carboidrato Como uma besteirinha Como uma pizza Tirei o refrigerante Mas precisava perder peso aí Tá bom gente? Porque é questão de saúde E é isso aí E ainda pretendo perder Mais uns quatro quilos Tá bom? Gente Foco E nada Antes de mais nada Exercício físico Eu ainda não estou fazendo Mas estou programando aí Para mais para frente Estar fazendo uma atividade Bísica também Tá bom? Grande beijo para vocês A gente volta já já E vamos de clipe Sérgio Júlio Sérgio Júlio Sérgio Júlio Sérgio Júlio Sérgio Júlio Sérgio Júlio Legenda Adriana Zanotto 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 Covid-19 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto